A minha poesia fala dos heróis da vida real O mar enrola na areia, ninguém sabe o que ele diz Surra velhas, glórias, vitórias do meu país Contam-me contos de outrora, de grandes feitos Donos de tantos reinos, só sobram sonhos desfeitos Por cá tão satisfeitos, pretéritos, perfeitos tão passados Esquecidos, nos perdidos e achados Somos filhos mal amados, ou somos só bastardos dessa valentia Foi-se imortalidade, soprou a apatia Cheiro da marzia, fatalismo, lusitano De veras tão divino, ou de veras tão profano Do jeito genuíno, ingênuo de ver a vida À espera que o mar nos traga o ponto de partida Heróis não têm nomes, ninaus ou caravelas Não têm lendas, em gravuras, em obras tão belas Não há amores de bravuras impossíveis A terra das histórias invisíveis Só se ficam as histórias daquilo que eu nunca vi Ficam as memórias do que eu nunca conheci Mas eu sou, tu és, a personagem principal Eu sei, tu também, que o herói vive dentro de ti Heróis não têm bandas desenhadas Nem capas, figuram em vidas conturbadas Não vivem em castelos com espadas encantadas Trabalham com martelos nas calçadas São parte da cidade, onde raramente mudam as caras Onde a chuva lava as velhas fachadas São rotinas cruzadas marcadas pelo tempo Levadas pelo vento, perpétuo sofrimento Mas afinal quem somos? Tão pequenos em tamanha grandeza É com certeza uma casa portuguesa A pátria deixou despreza e deu-me um bilhete de tida O Dom Sebastião ficou na terra prometida Hoje estou partida Vou para o lugar incerto, estou certo onde vim Mas não sei para onde vou Cá ficam os heróis, acho que o vento não vou A espera dos heróis de que o tempo não poupou Se ficam as histórias daquilo que eu nunca vi Ficam as moras do que eu nunca conheci Mas eu sou, tu és, a personagem principal Eu sei, tu também, que o herói vive dentro de ti E heróis de carne, osso e sol Heróis que eu nunca conheci Heróis de alma e de cor Que um dia vão virar bom Se ficam as histórias daquilo que eu nunca vi Ficam as moras do que eu nunca conheci Mas eu sou, tu és, a personagem principal Eu sei, tu também, que o herói vive dentro de ti Eu sei, tu também, que o herói vive dentro de ti Eu sei, tu também, que o herói vive dentro de ti